Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Seja bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso pra você! E hoje eu vou tirar a dúvida que todo mundo tá perguntando por aí. Onde eu vou fazer a minha prova do Enseja? Qual é o local de prova? Então vamos lá! Sendo bem rápido pra você, qual é o passo pra você conseguir saber sobre o seu local de prova? Você vai entrar na página Enseja Nacional, que é a mesma página que você fez a sua inscrição. E vai clicar no segundo botãozinho, que é sobre acompanhar a sua inscrição. Depois disso, você vai ser direcionado pra página GOV. E aí você vai fazer o mesmo processo que eu já ensinei até no vídeo anterior. Você vai colocar o seu CPF, vai colocar a sua senha GOV, e aí você vai cair exatamente na página que eu vou te mostrar agora. Ó, eu tô mostrando só o finalzinho dessa página aqui, tá? E aí essa página, ela aparece escrito assim, ó. Ó, unidade federativa e cidade onde farei as provas. Então você perceba ali que no meu caso eu vou fazer a prova no Paraná e na cidade de Londrina. Então tá aparecendo o local de provas, que é Paraná, Londrina. Agora, professor, eu quero saber a escola que eu vou fazer a prova, exatamente, né? Então no meu caso, Londrina, eu tenho uma infinidade de escolas aqui. Como que funciona? Então, atenção. Funciona exatamente assim. Lá em agosto, tá? Então a prova é dia 27 de agosto de 2023, tá? Somente em agosto, algumas semanas antes do dia da prova, é que nessa mesma página que eu tô mostrando pra você hoje, nessa mesma página vai aparecer mais um menuzinho lá no canto, que você vai saber onde é o seu local de prova. Tá? Então, por enquanto, você não tem a escola que você vai fazer a prova. Você tem a cidade que foi a cidade que você escolheu. Inclusive, no vídeo de ontem, eu expliquei pra você se... Ai, professor, eu vou mudar de cidade. Eu consigo alterar essa cidade ainda? Até o dia 2 do 6? Sim, você consegue alterar essa cidade sem problema nenhum. Agora, a escola exata nessa cidade que você vai fazer a prova só vai aparecer em agosto. Então, ó, é nesse menuzinho lateral, onde tá vendo ali, acompanhar a inscrição 2023, é que você vai ter o quê? Que você vai ter a parte do seu local de prova, ou seja, a sua escola realmente, mas isso só quando for liberado. Por isso que não aparece nenhuma outra informação, por enquanto, nesse menu lateral. Então, somente em agosto. Fechou? Maravilha? Meu, fala pra mim se essa era a sua dúvida, se isso fez sentido pra você, tá? E marca hashtag eu vou se você realmente vai nessa prova. E, ó, as inscrições pro grupo hashtag eu vou estão abertas até o final da inscrição em seja. Então, faça parte por apenas 9,70 do grupo que realmente vai levar você até o seu certificado, tá? Vem pro hashtag eu vou do termino de seus estudos. Beijos e abraços. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu.